Estamos aqui na escola japonesa da SEMA, que está promovendo um evento de suma importância. Está trazendo um palestrante para falar um pouco sobre a filosofia, para falar um pouco sobre os estilos de vida, como ser uma pessoa melhor. Vamos conversar com ele então. Konnichiwa, genkidesuka. Hirashaimasei. Estou muito feliz por conhecer vocês. Qual foi o tema da palestra de hoje? O tema da palestra de hoje foi como viver agora, como viver de uma forma vibrante a nossa vida. A gente percebeu que teve uma palestra antes que foi mais uma lúdica. Como foi elaborada essa palestra? Quando você realiza alguma gentileza, alguma vontade para as outras pessoas, isso vai ligando e criando mais outros laços de bondade e de gentileza. O que foi apresentado hoje aqui? Em uma das apresentações eu expliquei sobre on okuri, que significa passar a gratidão. Porque às vezes eu não consigo retribuir para a pessoa que realizou alguma gentileza para mim, mas eu entrego essa gratidão para outras pessoas e consequentemente eu dando essa, retribuindo ou gratificando para as outras pessoas, eu consigo tornar o mundo um pouquinho mais feliz. Obrigado. Então, isso vai ter um pouco mais de pessoas. Inclusive, eu fiquei muito emocionada com a história do avô do senhor, que teve que passar por um processo doloroso para poder ser o melhor. Em minha vida, o meu pai... Obrigado por ouvir essa parte da palestra. Eu imagino que tem uma parte do meu avô dentro de mim, que ainda continua vivendo, e se eu conseguir transmitir esse propósito, esse legado para as outras gerações, eu fico muito feliz. Gostaria de agradecer, então, pela visita do senhor, por estar transmitindo todos esses conhecimentos pessoal aqui de Maringá e dizer muito obrigada. Eu fico um pouquinho preocupado como as pessoas receberam, se eu conseguir transmitir de uma forma correta. Eu quero estudar mais, quero aprender mais e quero ainda um dia voltar mais uma vez aqui para o Brasil. Eu achei muito bom, porque está falando sobre a nossa tradição, nossa cultura e também porque está passando o ensinamento que é da nossa associação, que é a Xuyoda. Então, a gente tenta transmitir, a gente ser uma pessoa melhor e também passar esse ensinamento para outras pessoas, para elas serem melhores e que a gente viva melhor na sociedade, ter uma sociedade melhor e que a gente se preocupe com os outros também, não só com a gente mesmo. E no Japão é bastante frequente esses ensinamentos? No Japão, sim, porque a cultura oriental tem muita essa preocupação com o que a gente veio fazer nesse mundo, qual é o nosso objetivo e tudo mais. Então, sempre tem essa preocupação social. Então, tanto quanto você vê que o Japão, quando os japoneses vieram para cá na Copa do Mundo, você viu que eles estavam limpando. Esse pensamento, acho que é muito comum mesmo na sociedade japonesa. Tudo que você faz de bom, volta para você. Isso, isso mesmo. E quanto melhor você conseguir fazer, é melhor. Então, como ele já tinha falado até para os jovens, não importa você saber muita coisa, você não consegue colocar em prática também. Então, uma coisa só que a gente consegue colocar em prática, é o mais importante que a gente pode fazer na vida, para ajudar o próximo também. E como que funciona a Xuyoda aqui no Brasil? Vocês realizam várias palestras em todo o país? Na verdade, a gente faz mais acampamento e na época de férias de janeiro. Então, a gente tem alguns lugares que fazemos e aí a gente traz as crianças, que o objetivo é que isso seja transmitido para as futuras gerações. Para a gente poder também ter um país melhor também. Não que o Brasil não seja bom, mas que a gente pode ajudar de alguma maneira para ser melhor ainda. Então, a gente vai tentar fazer isso sempre. Mário, mais um evento realizado com sucesso aqui na Associação Cultural e Esportiva de Maringá. Na verdade, esse é um evento voltado para crianças, adolescentes, jovens. O professor que está aqui do Japão, Sr. Taqueda, é especialista de educação social. Então, não é corrente religiosa, político, não é nada, mas simplesmente eles transmitem valores sociais, sobretudo desses valores de formação de caráter, de aperfeiçoamento dos nossos princípios voltados para a Associação e Tudo. E hoje ele está repassando aqui no Brasil porque nós desenvolvemos essa atividade todos os anos, no final de janeiro. Mas graças a Deus está voltando, aos poucos. E ele, então, em sinal de agradecimento pela receptividade, que é quando vem esse professor do Japão. E também aqui no Brasil, o Shui Odan está completando 50 anos da sua fundação. A sede fica em São Paulo. O Alexandre, ele agora é o presidente dessa associação, voltado sobretudo nessa formação integral de criança e adolescente. O Maringá está necessitando disso, né? A sociedade precisa desses valores entre os jovens, até porque são jovens que vão cuidar de nós no futuro. E esses valores eu acho muito interessante, sobretudo entre gerações. Tanto é que se vira hoje, né? Jovens e vamos ser terceiros em lugar igual a nós. Escola Japonesa da SEMA. Matrículas abertas. Aulas infantil e adulto.